Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Em Jangada, a fé reuniu cerca de 3 mil devotos de Nossa Senhora do Pantanal na festa em homenagem à Santa Padroeira da região. Pelo quinto ano consecutivo, moradores de Jangada e região se reuniram em um evento de fé e devoção à Nossa Senhora do Pantanal. Simão, aos 22 anos, é um dos devotos da Santa. Em 2008, ele sofreu um grave acidente de moto e depois de ser desenganado pelos médicos, se recuperou. O que que te salvou então? O arcebispo conta que Nossa Senhora ganhou esse nome na região de Corumbá, em 1982, às margens do Rio Paraguai. Mas foi em 2005 que a primeira imagem chegou a Mato Grosso. O médico que tinha feito a doação do galpão para ser escola, olhou bem e falou assim, nossa, parece Nossa Senhora. Vamos chamar de Nossa Senhora do Pantanal. Então surgiu de uma preocupação social. A festa começou com o tradicional chá com bolo. E em seguida, foi realizada uma missa campal com coroação de Nossa Senhora, encenações e apresentações de cururu e siriri. Autoridades e políticos do Estado prestigiaram o evento. Mas a missa envolveu toda a comunidade. Dona Apolônia, aos 70 anos, conta que além de ajudar na preparação da festa, também participa de todas as atividades. Sempre assim, eu já participei, mostrando meu talento, brincando, dançando. E vou mostrar nosso talento das orações, que nós vamos fazer agora. Os preparativos da festa, que recebe cerca de 3 mil pessoas, começam 30 dias antes. Márcia é a responsável pela realização do evento, mas são os próprios moradores da comunidade que o tornam realidade. Essa comunidade fez a festa. Quer dizer, eu só proporcionei, mas é eles que fizeram a festa. E só vendemos aqui a bebida, que é revertido para o centro comunitário. E foi igual a religião, que se lembra da mãe de Jesus.